SEGA 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 Ei, estamos na mesma equipe, Ivan. Vamos dar a nossa melhor peça. Você pode. Tudo pronto para ir, Zeri? É só a minha sorte que eu tenho que os dois de vocês derrubados em mim. Desculpe? Você quer repetir esse cara, velho? Ei, galera, parla. Nós devemos focar na testa agora. Pipe down, magas. Se você está prontos para começar, põe em frente. Você não vai usar armadilha aqui, mas para ir para o outro lugar, ainda pode matar. Não se despegue em sua guarda, porque é uma simulação. Como se. Eu tenho planos, e nenhum deles envolvam morrer aqui. Oh, estou nervosa. Espero que isso vai bem. É como meu irmão dizia. Ah, sim. Enfimente o que você deseja ser, então faça ação para se torná-lo. Nós vamos ganhar isso. Em uma lãslação, para certeza. Ok, vamos lá, vocês dois. Perceba-se! Ok. E aí E aí E aí E aí Zeri, Cozette, nós estamos batendo esses caras e pegando- A CIDADE NO BRASIL Ok, vamos lá! Ok, vamos lá! Ok, vamos lá! Ok! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau! Nós conseguimos! Eu tenho todos os três de vocês no Team A que estão passando o exame escrita. Acho que isso significa que vocês estão indo. Tchau! Eu estava tão preocupada sobre o exame campo, mas nós conseguimos! Isso é porque vocês ajudaram a me empurrar. Sem preocupação. O exame campo foi a única coisa que eu não estava preocupada. A próxima é a aptitude que vocês estão escritando. Tente não se escritar. Que aptitude que eles escritam? Eu acho que nós vamos descobrir logo... Estamos prontos para escritar vocês. Passem pela porta, por favor. O que é isso? O azul azul é o Ragnite, certo? O que isso te diz? Eu não entendo. Eu fiz isso, Ivan! Eu fui colocado como engenheiro! Isso é o que você queria? Sim! Eu quero ser um médico algum dia. Uau! Isso é muito impressionante. O que você conseguiu, Zeri? Eu me colocou como engenheiro. Eu não tenho certeza. Eles me disseram que eu poderia ser qualquer classe de unidade que eu quis. Oh! Isso significa que você tem uma aptitude para todos eles? Isso, ou uma falta de uma aptitude para qualquer um deles. Você pôr! Você vai estar assim todo o tempo. Não vocês também começam de novo. Nós todos conseguimos entrar. Vamos tentar se juntar. Sim, eu acho que você está certo. Nós estamos juntos agora, galera. Eu vim aqui com um propósito. E vou te dizer agora, não é para se juntar com engenheiros como você. Eu vou agora para a minha classe. Qual é o problema do filho? Ele acha que ele é tão especial porque ele tem glasses. Hum... Eu meio que confio que é por causa de seus glasses. Oh! Mas eu deveria ir agora também. Eu te vejo mais tarde, Ivan! Vamos lá, Ivan! Ok. A próxima parada é a oficina do Headmaster. Talvez eu possa pegar alguma informação sobre Leon enquanto eu estou lá. É worth a try, pelo menos. Um… Não posso ser boa, mas eu vou abrir, com o secretário! Um… Não posso explicar! Um... Ahn! E aí